Você já ouviu essa música? A música é um remix do Projeto After Clap, mas a versão original foi lançada na década de 60. Foi interpretada por Agenor Ribeiro, que na época tinha 12 anos, e os back vocals Os Três Tons. A música foi composta por Oswaldo Matheus, Zé do Violão e Os Três Tons. A inspiração da composição veio do romance Capitães da Areia. Do famoso escritor brasileiro Jorge Amado. O livro retrata questões sociais e narra a vida de menores abandonados nas ruas de Salvador, Bahia. No mesmo ano de lançamento, a obra chegou a ser perseguida, apreendida e queimada pelo governo com a justificativa de ser propaganda comunista e nociva à sociedade. Além de traduções para diversos idiomas, as adaptações mais famosas da obra são Um filme estadunidense que se tornou cult na União Soviética Uma minissérie brasileira de 10 capítulos E um filme brasileiro dirigido pela neta do autor do romance Guai, seu app de vídeos curtos